Tia, testou pra ela, hein? Deitadinha, de boa, com o ventilador aí do lado. Ô tia, o tia tem um mamê que é assim, olha lá, ele consegue comer de novo. Aí falou, vai, dá um cestou de desgoto, cestou com esse som daqui. Não, tia, sério, olha como ela é preguiçosa, olha isso. Eu tô vendo. Olha que preguiçosa. Eu tô vendo, qual que é a raça dela, Ana Luísa? Pior que a minha irmã é preguiçosa. Ana Luísa, qual que é a raça dela? É uma raça japonesa, chama Kitein. Ah, tá, porque a tia nunca viu dessa assim. Ela é linda, toda branquinha. E aí, pessoal, bora lá? Como é que foi ontem fazendo a tarefinha de gramática? Foi super tranquilo, não foi? Eu espero que todos tenham feito. Eu me retenho essa tarefa. Tava o quê? Muito fácil? Tava. Não tava, não. Terminou a aula. Não, Tata, não. Não acredito em coisa dessa, não. Tia, tava muito fácil. Quando eu tava, terminou a aula, tava muito útil. Tava fácil. Tava fácil. Tava fácil. Tava fácil. Olha só. Sabe o tamanho? Liga a câmera pra tia. A Ana Luísa, Ana Laura, Mariana. Tia, eu tava doente. Tia, 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 olha aqui na minha câmera. Tava com dor de ouvido. Tia, olha aqui na minha câmera. Tia, do dor de ouvido é horrível. Tia, dor de dente é uma das piores dores que tem. Alguém ia falar pra tia que você deixou as tarefas lá antes. Ô, tia. Mas eu deixei as tarefas ontem lá na escola. Tia. Ah, então tá bom, então, Ana Laura. A tia vai corrigir. Provavelmente eles vão ligar pra gente lá. Deixa eu falar. Fala, Caio. Luan. Luan, fala. Tia, olha o que eu fiz ontem. Faça isso, tia. Isso. Tá boada? Aham. Parabéns. Tem que, olha só, todo mundo tem que estudar muito a tabuada. Tem que comer a tabuada com farinha. Na hora que tiver almoçando, coloca a tabuada do lado. Na hora que vai lanchar, coloca a tabuada do lado e, ó, e estuda. Não sei nada, Ana, porque você não fala quantia de tabuada? Oi, Caio, Luan? Não sei nada, Ana, porque você não fala quantia de tabuada? A tia tá trabalhando tabuada na nossa aulinha de reforço. Oi, Yasmin, tudo bem, bonita? Tia. Oi. Sabrina, tudo bem, gata? Tudo? Tia. Oi. O caderninho de matemática tá tudo respondido. Já comprei e respondi. Bora lá. Caderninho de matemática. Cabeçário completo? Sim. Todos façam o cabeçário completo? Não, tia, eu ainda não terminei. Com teto. Sim. Tia, me comprei no site. Tia, tá boado todo. Já começou a arriscar meu... Já começou a arriscar minha... Não, tia, mano. O problema dele. Tia, já sei que minha. Então, quando tá animado, pode parar. Bora lá, hein? Quem já fez o cabeçário aí? Pra gente voltar a fazer nossa anotação. Caderno D. Caderno de matemática, pessoal. Hoje alguém desligou a câmera? Hoje, hoje, é que dia mesmo? Hoje é 25. Olha a fogada de nossa cachorra. Comendo osso. Divisão e prova real. Que efetue e tire a prova real. A. 280. Dividir. Ô, tia, eu ainda não fiz o cabeçalho. Tudo bem, pode ir fazendo. Pula cinco linhas de uma pra outra. Tia. Tá? Depois responder e ficar bem organizado o caderno. Tia. Oi? Oi? A letra B não vai dar exato. Ah, já teve gente que respondeu? Foi. E põe de tudo. Até pizais. Tá bom, aberto. Letrinha C, 825. Ô, tia, essa é a tarefa de ontem? Essa é a tarefinha de hoje. Ô, tia, vai responder o do living de ontem, em matemático? Ontem a gente deixou alguma tarefa do... Ah, sim. Só uma questão, né? Foi a número 3, se não me engano. Falta só ela. Todo mundo já sabe qual que é o número lá. Agora a gente já vai voltar nela. Bora lá. Primeiro, eu fiz aqui o caderninho de matemática. Na número 2. Oi? Eu não fiz o caderninho de matemática ontem. Ontem. Ah, você não fez as continhas? Não. Por quê? Eu tinha esquecido. Eu só fiz o de português e gramática. Bora lá. Meninos, olha só. Caderninho de matemática, vocês vão copiar. Tá bem facinho, gente. Essa divisão. Teve gente que até já fez. Tá bem facinho. Vai copiar, vai fechar o caderninho e vai responder depois. Na segunda-feira, a tia Viviane vai fazer a correção. Ou se der tempo hoje. Essa é a atividade de casa. Caderninho de matemática. Três continhas de divisão. Tabuada de 7, 8 e 9. Gente, tá bem fácil. Eu já fiz. Quem já fez? Ótimo. Arrasou. E eu vou colocar aqui do lado qual que vai ser a outra tarefinha de casa. Caderno de caligrafia. Quero ver a letra, como que tá. Cópia do texto. Deixa eu ver aqui. O menino lê. E tá na página 187. Hoje, sexta-feira, duas tarefinhas de casa, as continhas de divisão, que tá mamão com açúcar e caderninho de caligrafia, página 187. Anota pra tia. A tia tá resolvendo hoje colocar as tarefinhas de casa primeiro, porque senão no final da aula fica muito tumultuado. Aí vocês anotem aí pra tia. Quando vocês terminarem, a gente vai fazer a correção da número 3, lá do livrinho de matemática. Vamos dar uma pincelada também lá no livrinho de matemática, que ficou 3 páginas pra vocês fazerem em casa. E vamos começar com a nossa atividade de português de hoje. Combinado, pessoal? Bora lá. Ô, tia, eu tô fazendo a cabeça. Então, vamos lá. Acelera aí. Eu creio que ninguém vai ter dificuldade na hora de fazer essa divisão, gente. Tá bem fácil. O quê? A Ana Luíza tá com a câmera desligada. É porque o computador tá carregando e ele fica virado pra ali. Aí a câmera fica virada pra lá. Ah, tá bom. Ana, Laura, liga pra tia a câmera, gatinha. Se não, o tio Flávio agora entra aqui na nossa aula. Ele não gosta que nenhuma câmera fica desligada. Todo mundo aqui já sabe, né? Sabrina, quer falar alguma coisa? Sua mão tá levantada? Não? Levantou a mão sem querer? Então tá bom. Nossa, tia, essas contas são muito fáceis. Pois é. Pode deixar que da próxima vez eu vou caprichar. Mas eu quero ver todo mundo respondendo. Na segunda-feira, antes da tia fazer a correção, eu vou pedir pra olhar o caderno de um por um. E vou começar a anotar já as notas de conceito. Pra mim ver quem vai com nota máxima no conceito. Só vai com nota máxima quem estiver realizando as atividades de casa. Ô, tia, as atividades de casa também aparecem lá no aplicativo? As atividades de casa, geralmente, a tia coloca pra vocês aqui no final da aula. Ou então agora, por exemplo, eu tô mostrando aqui pra vocês quais vai ser as tarefas de casa agora no começo da aula. Já pra ficar mais tranquilo. Mas a partir de outubro, a tia vai separar. Vai colocar lá no aplicativo pra vocês, tá bom? Pra ficar bem separadinha. Qual vai ser as tarefas que a gente vai realizar na nossa aula? E quais vai ser as tarefas que vocês têm que realizar em casa? Sabrina, liga a câmera pra tia, por favor. Todos já terminaram de copiar? Mas eu não terminei, tia. Eu tô fazendo a agenda. Então, vamos lá. Nicola já terminou de copiar. E a Min terminou de copiar bonita. Ainda não? Qual o caderno, tia? Qual o caderno, tia? Você não começou a copiar a atividade ainda, Sabrina? Mas que caderno? Olha aqui, que caderno de matemática. Já copiei, já faz muito tempo. Antes não. A tia tá perguntando pra você se você já terminou. Então, tá bom. Vamos só esperar aí a Min terminar. Sabrina colocou aí na agenda a tarefinha de casa. Ainda não terminei. Beleza. E a Nicola já terminou. A Sabrina terminou. Ana Luísa terminou, gata? Não, tia. Ainda tô no... Tô fazendo a agenda. E eu tô no cabecear ainda também. Então, bora lá. Tia! Oi? Eu terminei. Eu fiz a 1, a 2. A de... A de português, eu fiz a número 1 e a número 2. Isso! Quero ver menino inteligente aqui. Fazendo as tarefas. Olha só. Enquanto a... Enquanto a Ana Luísa vai terminando e a Yasmin também vai terminando de copiar a tarefinha do caderno, isso, Sabrina. Enquanto vai terminando de copiar a tarefinha do caderno, é... Quem conseguiu fazer a atividade de matemática lá que tinha que armar as pontinhas? Quem descobriu o número? Ô, tia, eu descobri o número, só que... Só que eu não entendi dos quadradinhos. Bora lá. Deixa eu abrir meu livrinho aqui pra tia ler o enunciado. Da questão... Tia, você pode colocar a número 1, a número 2 pra eu copiar? Porque eu não fiz. De matemática? É, a de ontem. História Fiscasa. De ontem. Deixa a tia recordar aqui qual era a página que a gente estava trabalhando ontem. A número 1, a tia armou as continhas no quadro. Aí quem que não fez a número 1 que falou aí de matemática? Tia, eu não fiz o caderno de matemática de tarefa de ontem, a tarefa de casa. Então, bora lá. Na hora que a tia puder apagar aqui, avisa a tia. E a minha, ok. E aí, Ana Luíza? Jennifer já copiou, Mariana, ok. Eu tô copiando o número 1. Ana Laura terminou de copiar a gata. Oi, Ana Luíza. Bem, eu tô copiando. Eu tô com o dia. Eu tô com o dia. Não vai continuar com o dia. Eu tô com o dia. Me perguntou. Eu tô com o dia. Eu tô com o dia. Eu tô com o dia. Eita, tô escutando o jornal, hein? Tia, eu acho que é o jornal do dia Jornal do dia Olha só Eu tô no número 2 Kathleen, abri aí pra ti o livrinho de matemática na página 192 E deixa eu ver a questão número 3 pra ti ver como que tá no livro de vocês Tia, ontem eu não fiz porque eu tava em outro lugar e tava travando muito Ô tia A tia só quer ver essa questão Cadê seu livrinho de matemática? Ô tia Eu desliguei a TV e o Caio ligou de volta Ô Caio, você tem que estudar agora, Caio Deixa a TV desligada, meu amor Ô tia Oi Qual que é a 2? Tô bem na 2 Kelly, abre pra tia aí e me mostra aqui, ó, a questão número 3 do seu livrinho de matemática A tia só quer ver como que tá o enunciado aí no seu livrinho A gente vai responder agora E a qual página? 192, questão número 3 O que que tá falando da 2 do caderno? Eu tava vendo a 2 Peraí, só um pouquinho, a tia agora vai compartilhar a tela novamente Que página do livro? 192, livro de matemática Gente, desligou o áudio Agora me mostra, Kathleen Me mostra o livro assim, ó Pra tia ver como é que tá aí no livro Levanta, Kathleen, o livro pra tia ver Tá escutando? Não tá escutando a tia? Quem tá me escutando? Eu tô escutando Todo mundo tá escutando? Todo mundo tá escutando? Kathleen, tá escutando a tia? Kathleen, você tá me escutando? Eu acho que a Kathleen não tá escutando Matheus Levanta assim pra tia Ó, o livrinho assim de matemática Pra tia ver aí sua questão número 3 Da página 192 Qual é, tia? Página 192, questão número 3 Levanta o livrinho pra tia ver Levanta o livrinho pra tia ver Vira assim, ó Pra câmera Ok Bora lá Quem respondeu essa questão Número 3 Do livrinho de matemática Da 192 Eu Isso, da 192 Sim Sim Sim, então vamos lá Qual é a resposta, Sabrina? Você respondeu? Sim Qual que você marcou, gata? É, peraí, deixa eu ver aqui Só um minuto Duan Caio É, 9,09 É, 9,09 9,09 Qual que... Aí, olha só Depois que a gente fez todas as somas O que a gente tem que fazer? Tem que marcar a afirmação verdadeira Qual foi a afirmação que você marcou, Sabrina? Eu falei 9,09 Olha só Ah, tá Deixa a tia compartilhar aqui Oi, Caio Eu faz aí no cantinho Vou fazer aqui no cantinho Pra não atrapalhar quem ainda não termina de copiar Olha só Na letrinha A Tá pedindo aqui O que a gente faz? 8,8 mais 3 Que é igual Quanto que deu Quanto que deu aí? O meu é 11,02 O seu deu 11,02? Sim Olha só O meu deu 8,02 8,02 8,02 8,02 Mais 3 O seu deu quanto, Sabrina? 11,02 Quanto que deu o seu aí, Duan? Eu não tenho nada O que você tá falando Ah, não Não tenho nada A gente tá no livrinho de matemática Página 192 Fazendo a correção do número 3 O mesmo que a Sabrina Abre aí pra ti o livrinho de matemática Bora lá Letrinha B Letrinha B Letrinha B Quanto que deu? Tia? Tá me escutando? 24,30 24,30 24,30 24,30 24,30 Meu Deus 24,30 Letrinha C Letrinha C Letrinha C Quanto? 6,9 Eu não tenho nada 6,9 Eu não tenho nada 6,9 Espera aí Só um minutinho Ana Laura Fala Que a tia vai discutir Ana Laura Fala Que a tia não entendeu O que você disse O tia já terminou o caderno Todos terminaram o caderno? Sim Sim Ana Laura Ela quer falar E a quanto deu a A Que eu não escutei? 11,2 11,2 Acho que a Ana Laura Não quer falar não Ou a internet A minha deu A minha deu 11,35 Bora lá Galerinha Depois que a gente fez Todas as somas Tá pedindo pra gente Marcar a afirmação Correta A gente vai somar o que? O número que está entre Parênteses Qual foi o quadradinho Que vocês marcarem? Eu marquei 208 Tem alguém diferente Da Sabrina? Não falei não, tia Foi a Mariana Ah, foi a Mariana? Não? Não Parece que a minha voz Ah, foi a Mariana Foi a Mariana que falou? Foi Caio, Duan Qual foi o quadradinho Que vocês marcaram? Eu marquei o O primeiro O primeiro 238 Quem mais marcou O quadradinho De 238 Foi Eu Eu, eu Tia, eu não marquei Mas eu vou botar Na Mariana Eu, tia Falou eu Eu, Caio Bora lá Então, olha só As adições Que dá o número Correto aí É a letrinha Olha só Quando a nossa Aulinha cair A gente entra no próximo link Combinado? Mas falta 29 minutos Então A tia só está avisando Que quando cair A gente vai entrar no próximo Então as adições Corretas aí É a letrinha B A letrinha D E a letrinha E Então a gente vai somar aí 30 mais 88 Mais 120 Quanto que vai dar? Todo mundo somando aí 30 mais 88 Mais 120 Tia, fala de novo 30 mais 88 Mais 120 Ô tia É Eu vou botar Na Mariana 238 238 Quanto que deu? 238 Então a resposta certa É 238 E a gente já fez o número E a gente já fez o número E a número é? É verdade Sim Que que é isso Que que é isso, Luan? Tá animado Hoje, hein? Tá até dançando? Não Só porque hoje é sexta-feira Tá todo mundo animado? Ô tia Qual que é a resposta certa? Tia Eu não tô animado porque é sexta-feira Eu tô mais animado porque é dois dias pra não fazer 10 anos É Vai ficar mais velho Letrinha D 1,71 Letrinha E 5,25 A B é qual? Terminando o livrinho de gramática A B é qual? Letrinha D 1,71 Letrinha E 5,25 E a B? Livrinho de qual? A B D B 25,74 Essas são as três corretas E a C? É 0,069 Terminando, galerinha Ô tia É Diga, diga, diga Oi É Eu tenho uma falha pra fazer Uma falha? É que Falha não, é fala Ah Pode dizer Qual que é a resposta da A, B, C, D, E? Bora lá Letrinha A 8,3 Aliás, não, não é 8,3 É porque aqui no livrinho da tia Tá O número errado Tá bom? No livrinho da tia Tá o número errado Porque a gente tem que somar As centenas Corretas Tá bom, Sabrina? Então, na letrinha A Deixa eu fazer a soma aqui rapidinho Pra vocês 8,02 Mais 3,2,0 8,9,10 11 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 Porque é 3 inteiros, né? Letrinha B 25,74 Letrinha C Vou fazer rapidinho aqui também 0,42 O que é A? 0,27 7,8,9 6,7 Chegou o que A? Oi? O que é A? A 11,2 AB 25,74 AC 0,69 AD 1,78 A tia, qual que é AB? AB 25,74 É A C É 6 ou 7? AC A letrinha C 0,69 A tia, qual que é? Letra D 1,71 Letra E 5,25 Fechou? Tia, mas AB qual? Eita 25,74 Ah tá Eu marquei 15 Em vez de 5 Eu marquei 15 Marcaram aí um cheizinho No quadradinho de 238 Certinho? Sim Ô tia Oi Bora lá Fechou Livro de matemática Acabou Fecha o livrinho de matemática Gramática Eu vou passar rapidinho lá no nosso livro de gramática A gente parou na página 132 Certo? Uhum Sabrina, certo? Página 132 de gramática Olha só Não vou fazer a resposta Vou passar rapidinho Porque é só correção Essa atividade deveria ter sido feita em casa Da parte 132, 133 e 134 Quem tá escutando um barulho, batendo aqui Parabéns, Yasmin Ó, Yasmin fez Já até me mostrou Eu também já fiz Isso Isso aí, Sabrina É assim que eu gosto De menino fazer tarefas de casa Escreva os números Qual que é a página? 152 de gramática Certo? Mas é assim Bora lá, pessoal Escreva os numerais correspondentes A 10 Todo mundo vai escrever 10 B 5 Escreva 5 C Olha só Letrinha C 33º 33º D 114 E Tia Tia, fala a C de novo Letrinha C 33º Letrinha D Oi, Tia 114 Tia Oi? Eu posso falar H? Eu posso? Fala E, Sabrina Ah, é? Isso Quinta Gésimo Nono Quinquagésimo Nono Letrinha E Quinquagésimo Nono Letrinha F Yasmin Yasmin Letrinha F Segundo Letrinha G Yasmin Aproveitar que o microfone está ligado Décimo Sétimo Isso aí H 98 Mariana Letrinha I E letrinha J Mariana Você fez? Eu achei que eu tinha feito Só que eu tinha feito outra Ai, meu Deus Eu fiz 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 Com 132 Letrinha I I I Quadragésimo Sexto Letrinha J Duan J Nonagésimo Isso aí Letra H 98 Letrinha I Quadragésimo Sexto Letrinha J Nonagésimo Bora lá Página 133 Já tô nele Com Com